E tem uma coisa que aconteceu no AliExpress que só quem compra com frequência na plataforma notou. Foi uma mudança aí que pra mim piorou um pouquinho. Quer saber qual é? Fica até o final desse vídeo. E aproveita e se inscreve no canal e na descrição dos nossos grupos do WhatsApp e no Telegram. Lá tem oferta todo dia com cupons de desconto aí do AliExpress. Agora, entrando nesse assunto dessa mudança, ela começou por esses dias, tá? Foi nesse mês de março, pelo menos, que eu notei que houve essa mudança. Que foi a respeito do parcelamento que tinha no AliExpress. Antigamente, era até seis vezes sem juros. Aí, depois de um tempo, caiu para quatro vezes sem juros. E agora, infelizmente, tá em duas vezes sem juros pra você que quer comprar parcelado no cartão. Você até consegue comprar em mais vezes no AliExpress, só que aí você vai pagar uns juros a mais. Vou te mostrar um exemplo aqui na tela do meu computador pra você entender melhor. Tá aqui na tela do meu computador, ó. Tô com um produto aqui, uma placa-mãe. E tá aqui, ó. Duas vezes sem juros. Duas e 314,95 pra dar esse valor. Mas aí, se você quiser parcelar em mais vezes, vai aparecer aqui, ó. Sem juros. Aqui, sem juros, né? E aqui já vai estar com juros o valor. 9,44, 15,74, 31,49, 32,75. E por aí vai. Aqui, o bom é que ele já mostra aqui quanto que vai dar com juros. Então, basta você somar com esse valor aqui pra você ver quanto você vai estar pagando a mais. Além desse preço aqui de 629,90. O que, pra mim, é um pouco ruim, tá? Pois tem gente que compra aqueles celulares caros dentro do AliExpress e conseguiu parcelar em até 4x sem juros. Mas agora dificultou bem mais, hein? 2x sem juros é complicado para alguns. Eu mesmo detesto comprar parcelado por causa do juros. Normalmente, quando eu compro produtos no AliExpress aqui, pra fazer os vídeos para o canal, eu normalmente compro à vista. Por isso que é difícil, às vezes, eu trazer algum produto caro. Pois eu tenho um bullet ali, um valor separado, já pra estar comprando produtos pra fazer review aqui no canal. Mas pra quem gosta de comprar com frequência, aí, para uso próprio, produtos de alto valor, é um pouco salgado, hein? E outra coisa. Quando você compra produtos aí de menor valor, por exemplo aqui, 31,90. Esse produto aqui, ó, você não tem nem a opção de parcelamento por cartão. Pelo visto aqui, parece que é só produtos aí de alto valor que você consegue fazer o parcelamento. Já se você quiser comprar produto aqui barato, você não vai conseguir fazer esse parcelamento aí, infelizmente. O que pra gente aqui, brasileiros, é meio complicado. Até porque não é todo mundo que tem um valor de, por exemplo, mil reais aí pra estar comprando um produto no AliExpress. Então, a gente aproveita esses parcelamentos aí sem juros para ajudar na nossa compra. Bom, será que no aniversário do AliExpress eles vão voltar aí com um parcelamento até quatro vezes sem juros, pelo menos? Só vamos descobrir quando chegar a promoção. Bom, se esse vídeo foi de passar de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo se eu tiver alguma dúvida. Deixa nos comentários que eu vou te responder ou vou trazer em mais um vídeo aqui no canal. Principalmente quando você clica no Valeu que tá aqui embaixo e deixa sua dúvida lá. Agora, vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica um deles e eu te espero lá. Até mais!